Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia, maternal! Tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui só para dizer que teremos uma aula muito legal, diferenciada. Sabe por quê? Porque a Júlia, junto com a mamãe dela, aceitaram o desafio de compartilhar conosco a experiência delas na fazenda. Sim! Olha o que elas têm reservado para nós. Acompanhe aí! Júlia, que animal é esse? Ele é bravo, Júlia? Ele é mansinho? É. Nossa, ele parece uma ema. Não, ele não é o ema. Ele é quem? Emu. Você cuida dele? Ele é massinho. Ele parece uma galinha, Júlia? Ele não é galinha. Não? A galinha está aqui. Ah, as galinhas estão lá, né? É, está ali, anda correndo. Deixa eu ver o emu. Olha! Mostra para os amigos, fala para os amigos do emu. O emu é mansinho. É mansinho? Olha lá o outro emu. Ele é grandão. Ele é grandão. Olha o tamanho do corpo dele. Ele está deitado, né? Levanta ele. Deixa eu levantar ele. Para a gente ver o tamanho dele. Ver o tamanho dele. Olha lá o outro andando lá, ó. O tamanho dele. Ele é grandão, né? Vamos levantar ele para a gente ver o outro. Ali ele, Júlia. Vai lá pertinho dele, sem correr. Já correu. Minha mãe. Deixa eu ver as perninhas dele, Júlia. Aqui. Parece de galinha, né? Não. Mas ele não é uma galinha. Olha o pezinho dele. Olha o tamanhozinho do seu pezinho. Olha o tamanho do pé do emu. Olha o tamanho do meu pé. É. Ele tem três dedinhos. Ele tem três dedinhos? Né, imucinho? E ele é seu amigo, né, Júlia? Deixa eu me afastar aqui com o emu, mamãe. Aqui. Estou fazendo um vídeo para os amigos seus. Olha lá. O emu, ele está ajoelhado. Olha. Ele tem tudo bem, Zalice. Ele tem olhos. Ixi. E ele come o quê? Ele usa a minha cara, mamãe. Ele bebe água. Ele come ração, né? Vai levantar, né, Júlia? Deixa ele ir um pouco. O que ele está a tá? Está descansando agora. Agora ele está a tá, mamãe. Né, imu? Olha, a mamãe não me acaba. É. A boca dele, mamãe. A boquinha dele. Ixi, tamanho de boca, imu. Ele está tirando os bisos dele. Ele está com fome. Está coçando. Ah, levantou. Não, ele não pega, não. Vai lá, fica lá pertinho para os amigos verem o tamanzão dele. Aqui. Olha o tamanzão dele. E as peninhas dele. Maior que o Arthur, né, Júlia? Tanto, mamãe. Tanto peninhas. Ele é grandão. Eu vou e não consigo. Olha o tamanzão dele. Tanto. Júlia, ele voa? Ele não é esse, ele voa. Os passarinhos voam. Os passarinhos voam. Ele não voa, né, meu amor? Sentou. Sentou. Ele está descansado. Mostra a asinha dele, mamãe. Olha o tamanzinho da asinha dele. Cadê, Arthur? Olha aqui. A asinha dele. Olha o tamanzinho. Ele não voa. Olha. Mostra aqui o esporão dele. Ele é bem pequenininho, a asinha dele. Olha o tamanzinho da asinha. Olha o tamanho do corpo. Não consegue voar. Olha. Quem quer a asinha dele, mamãe? Ele faz cocô. É. Ele faz cocô. Xii, né? Xii, xiii. Ele é uma ave. Olha. Ele coitou, mamãe. Olha o tanto que ele é mansinho. Olha, mamãe. Ele coitou mais e mais. Ei, mocinho. Ai, mocinho. Você gosta de animais, né, Julinha? É. Conta para os seus amigos. Está aqui em Poico. E vaca. Julinha vai mostrar todos os animais. Todos os animais que tem aqui na chácara, né, Julinha? Julinha. Olha aqui para a mamãe. O que você está fazendo? De cola. O que você está jogando? O que é isso aqui? Jogando milho para a galinha. Jogando milho para a galinha? Olha, tem o patinho também. Não, falta os outros. Cadê os outros patos? Ali. O pato come milho? Come, Júlio. Não tem mais caçada, mamãe. E a galinha come milho? Mostra para os amigos. O que a galinha botou? O ovo. Olha. Mostra para os amiguinhos. O que é isso aí? O ovo. Quem bota ovos? A galinha. Ah lá, a galinha botou um ovo. Olha, Julinha. A codorninha é uma galinha, só que ela é pequenininha. Mostra o ovinho da codorninha para os amigos. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o ovinho da codorna. Qual que é o ovinho da codorna, Júlia? Olha aqui. E esse daí, quem é, Julinha? O que é o ovinho da codorninha? Pintinho. Pintinho? Que lindo. Como que o pintinho faz? Olha, desse ovinho aqui da galinha, olha, nasce o pintinho. Que lindo, né, Júlia? E esse ovinho é o da codorna, pequenininho. Deixa eu guardar eles. Esse aqui, ó, é o pintinho da codorninha. Daquele ovinho pequenininho, né, Júlia? Júlia? Vai pular. Esse daqui é bravo, ele pula. Olha que lindo. Cuidado. Ainda tem os gansos. São maiores. Foram embora. É os gansinhos. Olha o galo cantando. Júlia, tem outro animal. Que animal é esse? Não sei. Ele tem pelo. Ele tem pelo? Está indo embora. Que animal é esse? Alguém sabe? Não. É cachorro? Não. Deixa eu cavar fácil. Cavalo, né, amor? Deixa eu ver o racão dele. Agora vamos ali ver os porquinhos. Olha quem é agora. O porco. O porquinho da Peppa Pig. A Peppa Pig. Aqui, essa aqui é a Peppa. Esse é o George. É o George. Esse é a mamãe Peppa Pig. Esse é o papai Pig. Eles vão comer agora. Eles estão com fome. E agora? Essa ração é de quem? Para quem é essa ração aí, Júlia? Os peixinhos. Os peixinhos? Vamos. Olha o marrequinho. Olha o marreco. Peixinho. Tem peixinho aqui? Será? Será sim. O meu. Olha. Tem mesmo, Júlia? Tem. Escuta o barulho. Que barulho é esse? Não sei. Olha. Passarinhos. Então, tá. Então, dá tchau para os seus amigos da escola. Tchau, os amigos. Tchau.